Amores impactantes. Últimas semanas. A vingança de Raquel continua. Aqui está o endereço da fazenda e do hospital que ela costuma ir, William. Pronto, Raquel. Agora é minha parte. Vê se faz seu trabalho direito em homem. E parece que está longe de acabar. Hoje, a partir das oito da noite, começa uma semana decisiva de amores impactantes.